Uh-uh-uh, 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 uh-uh-uh. Ontem retornei na elha branca e ardente. Então te esperei Ouvi os teus risos Que eram vindos De uma onda Trouxe meus pés E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei E o mar só por ti Risquei na areia O seu lindo rosto Sempre sorrindo Talvez de mim A onda mansa Do que acabou A mesma esperança De te encontrar E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti E eu chamei, chamei Aline, estou aqui E eu chorei, chorei O mar só por ti E eu chorei, chorei E eu chorei, chorei